O que é isso? A gente tá me assustando. A gente... Desculpa. Se eu bater isso... Posso ter uma chutarina? Mas daqui eu tenho tendência pra chutar a minha mão. Também. Correto? Então, quando eu estou... Com ela aqui... Eu bato, palma, e não costas da nuca. Então, observe o seguinte aqui. Diferente ataque lateral. Desconto, bato. Entro aqui. Essa pancada de geleia não tem tanto problema. Eu estou afrontado. Então olha. 1, 2, bato e bato. Corrente baixa, entro aqui. Controle desse ponto aqui. O joelho bate. Olha aqui. Gira. Olha aqui. Entro. Entro. Entro aqui. Passo. Olha o ponto. Chuto. Trago. Olha aqui. Eu trouxe ele aqui. Entro aqui. Fixo. Olha o ponto. Trago ele aqui. Olha o controle. Pelo braço. Dele aqui. Feito. Olha ali. Olha aqui. Ele entra. Bato. Entro. Olha o ponto. Entro aqui. Veio. Veio. Olha o controle. Aqui. Trago. No que eu trago aqui. Libero. Passo pelo rosto. Passo bem devagar. A dor disso é quase insuportável. Daqui. Essa corrente velha. Passo errado dos olhos. Olha o controle aqui. Entro. Mêlim. Sentiu. Todas. Entro aqui. Deuxemmentos. Entro. Astro. Ignavel. Estro. Espírito. Amai. Testiguien. Entro aqui. É muita respiração. É muita respiração.